SAM I AM 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 AM SAM I AM AM SAM I AM AM Tem que vir por cima, cara Tem que vir voando Já que tem a opção de voar, por que você não vem voando? Vem por baixo Ah, já que tu tá onde? No Rust? Até no Rust usou uma escada? E aqui tu consegue voar, não vai por cima? Será que é mais difícil, galera, de... Quebrar? Que não, né? Cola aí É, o Rust é muito mais rápido na construção Eu não tô criticando, tá, galera? Aí é o fanboy do caramba, malditos fanboys aí Calma aí que eu tô falando só Tô achando, não posso falar nem o que eu tô achando E aqui não vai, não vai dar Ponto fraco da casa Como que tu vai colocar aqui, hein? Aqui vamos fazer o seguinte, galera Você é inteligente Cola aqui, ó Se é que pode colar Sem base, sem fonder Ah, não, mano Como é que não cola, velho? Bababam, babababam Difícil Difícil, galera Onde a gente vai fazer isso? Fala escolar um triângulo aqui em cima Aí Aí depois Colar a parede E aí que cola Difícil a construção aí, Helena Comparado com o do Rust O Rust é muito mais prático É, não vai Não vai nem voando Nem sentada Nem deitada Ó, tá bom Vamos ver, vamos ver Agora tem que cobrir tudo Cobrir tudo aqui Aqui Certo, vai faltar isso aqui, ó Sai, ô pato Patolinho do caramba Sai, filha Não consegue sair de um buraco Aê Dá vontade de finalizar aqui também, né, galera Ih, aqui falta Deixa eu terminar Deixa eu terminar aqui, cara Olha o ponto fraco ali, galera Vou tacar uma parede blindada aí, velho Isso aqui eu vou reforçar de madeira mesmo E o resto eu vou Aquela parede eu vou tacar ela blindada mesmo Igual fiz a porta Tentar Conseguir as Peças Certo Agora pra abrir Não precisa daquele negócio ali Eu não sei Se tem um jeito de fazer em casa, tá, galera Deixa eu ver O que que dá pra fazer Ah, dá pra fazer sim, cara O que que precisa? Metal fragment Então vamos, filho Metal fragment É aqui, ó Milionário aí, filho Vai, vai fazendo, vai Uns 40 Caraca, gasta pra caramba, velho Uns 40 Certo E a garrafa aqui de álcool Vamos fazer também O máximo 7 Dá pra fazer porque eu tenho As frutas, tá, galera Garrafa de álcool Essa fruta aqui, ó Ela vira Ela vira álcool Queria fazer outra fornalha Isso aqui terminou o trabalho? Será? Terminou Foi rápida Ah, não Acabou a madeira Tocar tudo Ah, não dá Ó Cadê? Tá vindo direto pro meu bolso? Tá Tá, agora eu vou pegar mais madeira Eu toquei Taquei madeira pra cama Galera, essa fase é da base, né? Faz parte Você sabe que faz parte Isso aqui é ponto fraco, ó Ah, eu acho que tem que fazer A mesa mais avançada Pra ter Esse 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 produto aí, né? Eu acho que tudo se faz com O chão Não sei como que é Tem C4 Não tem C4, galera Esse chão aqui Só pra assustar, mano Quem vai saber Quem tá assistindo os vídeos Que eu não coloquei o chão ali Mas talvez Se você chegue aqui Vai ter surpresa, né? O safado Vagabundo Fica atacando Base em off, hein? O safado Seu fraco Não tem nada na minha base, cara Eu não sei porque Que eles ficam tentando Invadir, velho Deixa eu arrumar A estrela aqui, ó Vou arrumar, vou arrumar Termina, galera Faz serviço bom Aí, ó Faz o serviço bom Vou dar ele bem Fosquinho Olha a galera Famboyzinha Vai ficar defendendo o jogo Defensor de joguinho, cara, né? Aí é Fim de carreira, né? Fim de carreira De um ser humano É defender jogo Coisa virtual Mas a gente vê de tudo Hoje em dia, né? Tem de tudo Nesse mundo A galera não tem mais noção Do que que é Real O que que não é real O que existe O que não existe O que existe que não existe O ser humano é triste, galera Será que dá pra cortar a árvore Voando ou não, né? Não tô fazendo a música do pato, galera Vou fazer a mesa nível 2 Pra blindar essa porta aqui É O que que a gente precisa Ah, dá pra fazer aqui Pô, que banho de nível 2 Ah, sabia, cara Então Craft Crafting É Como Aqui é Metal Fragment Mil 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 Apenas E Liga de metal Metal Alloy Qual é metal Alloy? Metal Alloy É esse aqui? Não Wire É esse aqui? Não Seria metal Alloy Aí, galera Ah, dá pra fazer Crossbow aqui Fazer, velho Ah, amor O de metal Aqui, ó Olha Interessantinho Olha Que interessante Metal Alloy Ah, eu acho que O que que é isso aqui? Mesa Mesa de pesquisa Que O Rust, cara Eu Ctrl C, Ctrl V Do Rust, velho Ferramentas Já tenho tudo Tá Crossbow Tacar ela no lugar Da pistola Né, galera Tira a pistola Pistola Eu queria colocar No baú Ela E Esse aqui É Crossbow Vai ficar ela aqui Aí vai ficar maneiro, hein, galera Eu não vou sair com tudo De metal No bolso, não Esse aqui é o metal Alloy Aí, galera Quando a gente Desmonta as coisas Lá no Opa Lá no Lá nas mesas Tá Tem que guardar Esse aqui, velho Vou guardar Aqui no patolino Aqui, ó Perfeito Temos 15 flechas Só Tudo bem Tacar aqui o metal Pra continuar Fazendo Tirar o carvão E o bagulho Lá pra O problema É que o armário Não aguenta tudo Não, galera Ah, dá pra colocar Madeira ali O tete não Mas a madeira Dá pra colocar Ó, temos 7 Disse aqui, cara Não é 7 Que precisa? Quanto que precisa? Quanto que precisa? Fala comigo, ó Ah, mas não é metal É loy Não, pra blindar A parede Um só? Ih, eu tenho 7 Então, mãe O ponto fraco Galera, já era Já começar a blindar Teto 300 já, galera O ponto fraco Era esse aqui, né Já taca No chão, né Acabou a pedra Tem uma pedra Em algum lugar Aqui não Aqui, ó Agora acabou o bagulho lá Mas, né Já tá bem melhor, né Eu acho que tem que Botar a pedra aqui Madeira Sufú Sufú Será que dá pra colocar Na fornalha também, galera Fazer o vejo Sufú Porque no momento Eu não quero fazer Nem bala Nem nada Hora de farmar, hein Farmar e reciclar Cadê a crossbow? Tá aí na mão Vambora Ficou parecendo A parede de pedra aqui Ah Segura Segura essa parede Galera, eu quero ir Pra outro lugar Não quero ir pra aquele Negócio de novo, né Deixa eu ver Pra onde que a gente pode ir Reto Aqui tem um Compound aqui Vamos ver O que é esse Compound O que é Let's go In we go again É a música do Eita É a música do Top Gun, galera Eu não tenho Calma Ah Galera A música do Top Gun, velho E morri A música do Top Gun E morreu Ah, mas aí agora Deram 30 balas de 12 Ué Os caras querem provocar Onde? Ele não mostra Onde morri Mostra Vambora, né A música do Top Gun, galera A morte certa Olha aí Como não perdemos Muita coisa Eu vou A partir daqui Galera A partir daqui A gente começa A procurar Não perdi nada Ali, velho O que eu perdi? Ah, é a Crossbow Mas eu vou buscar Vou buscar, tá Vamos buscar a Crossbow Sim, galera Aê Deixa eu ver Tem algum bicho aqui, não Funciona Então faça Não sei se a picareta é melhor Mas tô nem aí O negócio é Esse lugar eu nunca visitei, né É, tipo uma fazenda Tem que lutear tudo, galera Precisamos de bastante pena Pena que seria Seria o que no Rust, hein, galera Não é aquela sucata Será que é a sucata? Do Rust Tipo a sucata do Rust, galera Deve ser, né É reciclável Não Pena não é reciclável É, sucata também não é reciclável Então deve ser a sucata, né Alguém fala nos comentários aí Faz tempo que eu não jogo o Rust Quero voltar na nova atualização de outubro Outubro que vai sair a nova atualização 2.0 Ninguém fala nos comentários Faz que ninguém mais joga Rust É que tá falando Deadside parecido com Duckside parecido com Deadside Falaram nos comentários Que é a mesma empresa Que fez os dois, tá Eu não tô Muito ligado Eu não curti muito o Deadside Então Na verdade não é que eu não curti Joguei no começo No lançamento Opa Essas caixas aí Negócio de arma, hein O que que é esse negócio aí? De blueprint, né Bazuca Blue barrel Bala Explosiva E zip gun Zip gun é aquele que a gente tem já A gente dá pra estudar ele lá em casa mesmo Quero saber se não tem Se não tem, como se chama? Reciclador aqui Vou ter que lutear um pouquinho Não sei se o meu corpo vai sumir Acho que Eu acho que melhor ir lá, galera Pra não perder a crossbow Eu vou terminar aqui rapidão O corpo tá marcado ainda Mas vai que ele some igual no Rust Alguém pega lá Vê essa caixa aqui Hum Sim Bastante coisa, hein Arrumei uma Arrumei um negócio de prego, galera Por que que ele solta a gente com uma 12 Uma 12 na mão, hein, cara Do nada spawnaram, velho Isso aí é errado Isso aí tá errado, hein, galera Tá errado isso daí, hein, galera Do nada spawnaram Eu vou arrebentar todos vocês, seus safados Querem me matar Caraca, galera Cara, me deu um susto agora Achei que era player, velho Porque do nada Nem fez barulho, nada Tá errado, hein, ô Tá indo aí Tá indo aí Tá indo aí Seus safados Ai, velho Hein, boteiros Os emboteiros, galera Porcaria, mano Eu tô com bolt Eu tô com bala de 12 Porcaria mesmo, hein Eu vou lá no meu corpo Ainda tem uma 12 Ai, caraca, galera Esse aqui tem alguma bala? Tem 14 Mas será que dá pra matar esses vagabundos com isso aqui? E aí Ai, fornalha é grande, cara Olha isso Arrumei, mano Deram um ctrl-c, ctrl-v, velho Fornalha é grande, mano Era drop? Para ver Achei que era drop, cara Já ia sair pra treta Esse barulho, galera Isso é muito embote, cara Meu corpo tá marcado ainda? Meu corpo passou meu, galera Sabia, cara É tudo igual ao Rust, velho É tudo igual ao Rust Perdi a cross, velho É tudo igual, mano Só vou ter que matar esses vagabundos aqui, velho Ah, não A 12 tá aqui, cara Não Para essa Que essa arma usa Short, short Eu tenho bala de shotgun Então já foi Bota a cara, safada Pelo amor de Deus, hein Boteiros do caramba, velho Não errar um tiro, velho Que isso, mano Eu vou vazar daqui Bora Aí, tô voltando, hein, galera Eu sei onde é que eu morri Vou morrer de novo, não Vai ter que fazer a cama na casa, hein Coisa vergonhosa isso aí Morri perto do trilho do trem Aí, ó Depois desse negócio aí Bati nessa árvore aqui, ó Mas que é? Sumiu, sumiu mesmo o meu corpo, galera Eu caí Numa dessas árvores aqui, velho Ah, cara Sumiu, mano Há pouco tempo Sumiu, hein, velho Poxa, perdi minha cross, pô, velho Eu bati numa dessas árvores aqui, né É, é isso Fiquei pelado sem nada As minhas flechas Minha cross, pô Se eu encontrar esses vagabundos aqui Vai dar ruim É base militar ainda Para aí, fi Bom, eu acho que a melhor coisa Pra fazer é reciclar, hein, galera A gente tem que reciclar já Onde que tem reciclador aqui? Bateria? Cheio das caixas Daqui a pouco vão aparecer os militares Vão me crivar de bala Reciclador aqui Ó, reciclar tudo, né Ah Eu preciso desse aqui, cara Alguém vai me xingar Não me xingue Que eu não sei o que precisa O que eu não preciso, tá Não me xingue Se eu tô trocando alguma coisa Que eu não deveria ter trocado Eu não sei Ainda O que é importante O que não é Opa, essa caixa aqui Ah Tem que tomar cuidado com essas decisões rápidas, hein Ah, é maneiro, velho Pena que O... Era o mesmo problema no Deadside no começo, né, galera Os NPC eram uns cocô, mano Do nada Apareciam Eram em bot Não sei como que tá Não sei como que tá a situação do jogo hoje em dia É, tem que ter a blueprint Ah, cartão azul Dá pena Deixa eu ver O que que temos aqui Uma 12 400 Não tinha aéreo aqui? Tesla coil Ah, esse MG Cara pra caramba, hein, galera Mas a 12 é menos, cara Vamos ver o que que tem aqui dentro desse prédio Cada máquina dá alguma coisa, né Não é... Tudo igual, não? Isso que eu acho que é bom, galera Isso que eu acho legal, né Nesse negócio No Darkside Hum Ó Lute, lute, lute Deixa tudo deixar nada Quero sair com avanço nesse vídeo, velho Se a base militar Vou mentir pra vocês, não Achei um cocô, tá, galera Mais um cocô E um cocô Deixa eu farmar um pouquinho aqui Alimentar Que eu preciso o máximo Eu não sei onde que seria o melhor lugar pra farmar Eu vi que aquela ali Aquela porta só abre com Ligando aquela tomada, galera Aquele interruptor Aí eu vou precisar comprar uma pena Mas não quero gastar as penas agora Caraca, tem um três Eu consegui três negócios de prego, velho Mas eu guardei dessa vez Alguns negócios de arma, tá Antes que você fique Se empolgue demais Me xingando Eu guardei, tá Das armas aí Semi-automática e Da madeira pra fazer um baú, cara Tem como fazer o baú maior Deixa eu fazer um baú maior Esse aqui é precisadinho Pena E metal fragments Isso aqui tudo tem Eu acho que eu tenho, hein Cadê o baú? Demorado, hein Tamanho do bagulho Aê Vai ter que reorganizar tudo isso, hein Tá É Cadê os meus metais? Vamos cá Só deixa fazer As penas Pena, 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 pena Pena, pena, pena Pena, pena, pena Pena Ah 132 Certinho pra fazer aquela mesa, galera Eu aperto o B Pra construir, velho Reflexo, galera Ah Precisa de 145 Não, mano Que coisa, velho Deixa eu fazer Uma crossbow de volta, então E agora eu tô pelado Vou ter que usar, né Fazer o que? Esse aqui 5, 6, 7, 8 9, 10 Vai tacar o metal fragmento aqui De volta As madeiras Aí eu guardei, tá vendo? Guardei pra armas Dá pra ver Quando você vai Quando você vai Desmontar Ele fala Esse aqui serve pra craftar Esse aqui serve pra Desmontar Aí eu já entendi Como que funciona As pistolas Vou guardar Aqui nem tem o bala A bolt também Isso aqui é bolt, né Ah Pistola? Deveria ter desmontado ela Bastante flecha, hein Vou procurar Mas Penas, galera Rapidão Eu tô aqui pra testar Crossbow, galera Vamos testar É boa, hein Dois tiros Um na morte Dois tiros Um na morte Pelo menos dessa vez Já apareceram Agora, né Cadê os outros Vagabundos Era só pra testar Crossbow, então Aqui deve ter Loot Eu quero Dez penas Só quero fazer Mesmo nível dois Pra ver o que rola Já tenho dez Já Já tô aqui Já tô aqui Vou farmar mais, hein Vocês tão vendo Alguns cortes Só pra não repetir Que vocês já viram Tá, galera Eu corto Essas partes aí Eu tô Luteando Porque vocês já viram Esse lugar Se fosse outro lugar Eu mostrava pra vocês Mas Esse lugar vocês já viram Aí Vamos construir a mesa Nível dois Nível dois Que não é Que não é pra ficar mexendo Com minha base Calma 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 Mesa de pedra Seiscentas pedras Ou será que dá pra fazer Porta mais blindada Ainda O que que é isso Aê Não, não dá pra fazer Porta mais Ah Deve ter alguma BP Galera Pra isso Só pode Não é possível Que não tenha Não é possível Deve ter alguma Blueprint Pra isso Galera Pra porta É isso Desmontar Ah não Lá fora Aê Será que eu Tento blindar o resto Ou será que já tá bom Seria difícil invadir Né galera É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixar aquele like Trazendo mais um vídeo Pra vocês Se quiserem ver mais Bombardinha com likes Tamo junto Abraço E seja feliz